Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje, 31 de março, é claro que temos que falar sobre essa data. E nós vamos falar, falando sobre o movimento sindical durante a ditadura. O Cidadania, desta segunda-feira, 31 de março, para marcar os 50 anos do golpe civil-militar, convidou dois sindicalistas que tiveram uma importante, importantíssima participação na resistência à ditadura e na luta pela volta da democracia. Como os movimentos sindicais conseguiam atuar e como se dava a intervenção do Estado? Como foram organizadas as greves, a participação dos trabalhadores organizados neste período? Estão conosco para falar sobre esse assunto, hoje, artesão, mas ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias do Vestuário, João Paulo Marques. E conosco também, o arquiteto, ex-presidente do Sindicato e da Federação dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, Clóvis Ilgen Freitas da Silva. A gente sempre reafirma que no começo do programa, participe através da nossa página no facebook.com.br. ou envia suas perguntas, suas sugestões, está lá no facebook, a gente está acompanhando aqui. Bom, deixa eu dar boa noite, as boas-vindas, é um grande prazer, uma emoção recebê-los aqui hoje. Para nós também poder estar dizendo o que se passou naquela época. O que o golpe civil-militar, o que representou, na opinião de vocês, para a vida do trabalhador brasileiro? Bom, se o João... João, eu queria dizer para ti que, primeiro, é um presente estar aqui na TVE. Segundo, com o João. Que era o nosso... o principal sindicato, no sentido, assim, de localização das reuniões. Nós reunimos no sindicato do João, lá do senhor... Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, né, Subitinho. E nos sindicatos bancários e outros. Mas nesses dois, o que gera o vestuário. O que eu acho, viu, Amanda, que a gente tem que recordar rapidamente aqui para a população, principalmente para os jovens, é que o golpe de 64, ele começou muito antes. Ontem ainda discutia isso com pessoas que têm uma ligação forte com a história. E há quem diga que começou com a briga do Carlos Lacerda com Getúlio, lá em 64... 54, quando ele se suicidou. Já queriam tirá-lo, já queriam que ele assinasse uma rendição. E aí foi. E nós participamos, e eu tive, assim, a grande satisfação de participar como estudante de um dos períodos históricos mais democráticos que teve no Brasil, que foi o período em que, com a queda do Jânio, entrou Jango. Começou que nós participamos da legalidade, que foi um negócio fantástico. Já no movimento estudantil, Carlos. No movimento estudantil. Aí fomos surpreendidos, três anos depois, com o golpe. Não era bem uma surpresa, estava se armando, né? O golpe militar que foi arrasador. Na minha área... Já tem até mostrando imagens aí. Que era a área universitária. Nós tivemos baixas incríveis de 11 professores que caçaram no primeiro momento. Seis eram da arquitetura. Cinco da filosofia e um da escola de economia. É para você ver como nós tínhamos um QG forte lá. E nós, estudantes, na época, fomos de 250 estudantes, 70 e poucos foram chamados no DOPS, na Polícia Militar, para dar depoimento. Eu fui um dos que foi mais de uma vez. Então, assim, o golpe, o movimento foi absolutamente arrasador com tudo que vinha sendo feito, com aquela coisa da juventude de ajudar o Brasil nas reformas de base que o Jango vinha democraticamente deixando acontecer. Claro. João Paulo, como é que foi possível ter essa resistência, participar dessa resistência, tu como sindicalista? Olha, foi... Tudo o problema... Eu já vinha lá do meu alegrete, nas lutas que meu pai foi ferroviário, e ele me ensinou essas lutas. Teve épocas que as mulheres do senhor velho deitaram em centro dos trilhos para não furar a greve. E aquilo a gente vem vindo, vem aprendendo. E quando eu cheguei em Porto Alegre, fui trabalhar nas fábricas grandes e fui conhecer o sindicato. E aí, conhecendo o sindicato, a gente já tinha noção do que era a luta dos trabalhadores, a gente começou a fazer um trabalho no sindicato, porque o problema todo tem que fazer trabalho com as bases. Se não for para as bases, não adianta fazer discurso bonito. E a gente começou a trabalhar e visitar as fábricas. Todas as semanas eu tinha que estar na porta de uma fábrica, levando uma discussão. Tinha bons advogados que faziam aquele trabalho mais burocrático para a gente. E fomos indo. Em 1975 eu assumi o sindicato. Nossa, que período, hein? E mudamos tudo, né? Que aí... Só que uma coisa que a gente passou muito trabalho é que a gente ia se... Toda vez que fazia assembleia, tinha que ir na Polícia Federal dizer o que ia fazer. E era possível? Como é que eram feitas as assembleias? Tinha participação? Não, quando a gente assumiu o sindicato... Tinha esse... Tinha. Não, é que aí que está. Juntar os trabalhadores no sindicato tinha essa possibilidade. Em 1975 ainda. A gente já começou a discutir internamente como trazer o trabalhador para dentro do sindicato, né? E o grande problema que era é que só quem nos cuidava era a Polícia Federal. Às vezes eu vejo a Polícia Federal tem sindicato. E, na minha época, eles iam nos cuidar, né? Iam mandar os chamar, telefonar e dizer, olha, tem assembleia? Semana tem. Então, tu vem aqui na Polícia Federal para nós conversar. Se tu não vier, nós vamos te mandar, te buscar... Não é a força, é... Sobre vara. Aí, tá, né? Antes da assembleia eu ia lá e dizia, olha, tem que fazer isso, isso e isso. Tá. E, às vezes, depois eles pararam de mandar policial cuidar, porque eu dizia, está presente aqui no sindicato um agente da Polícia Federal. Aí eles não iam mais. Mas, mesmo assim, foi feita uma grande greve já no... É, a primeira... Em 1979, o AI-5 já recém tinha sido derrubado. O problema foi assim, a gente começou a discutir e, por exemplo, não existia, só tinha... Aqui tem um movimento, né? Vamos mostrar. Esse aí foi muito bonito. Só tinha convenção coletiva. Aliás, só tinha de sírio coletivo, que é aquele que o governo estabelecia, quanto o trabalhador tinha que ganhar. E a gente começou a mudar. E aí a gente achou um furo na lei que podia fazer convenção coletiva. E começou a discutir a coletiva. Criamos delegado sindical, direito à greve. A primeira greve que a gente fez de experiência foi na fábrica que eu trabalhava, no Volens. E ali deu certo. Isso foi em que ano? Em 68. Ah, tá. Isso antes... Antes da greve geral. Sim, mas já no período de... E foi a primeira experiência. Aí deu certo. Tinha que parar a fábrica às oito, ao meio-dia, e acabamos parando às nove horas da manhã. Clóvis, e o sindicato para vocês era uma... Opa, deixa eu ajeitar aqui assim. Olha só, tem grandes... O Carlos Araújo tá aparecendo de novo aqui, olha... É, tá. Esse presidente Lula aqui como sindicalista. Aí já tava caçado. Isso aí foi uma reunião que a gente fez no sindicato pra comemorar o aniversário dos bancários. O Lula, o Lula tava preso, nessa época tava preso. E a gente fez essa reunião. Na nossa reunião... Aqui aparece... Todos os... O sindicato não fechava. Nunca fechou. Caçaram o primeiro presidente, o segundo presidente, só eu que não me caçaram. E aí eu continuei na diretoria. E o Clóvis contava aqui a importância do sindicato dos trabalhadores nas indústrias do vestuário. Eu tô com construção civil na cabeça, quase disse duas vezes. É outra história que tem aí. É outra, é. Mas que vocês usavam esse... O espaço, que era um espaço tão forte da resistência que todos os sindicalistas usavam... Nós tínhamos que reunir...